Olá, boa tarde, agora são 15 para 6 e a gente começa o Gazeta News de hoje falando sobre a crise no Hospital São Paulo. Para resolver a situação, o Ministério Público Federal pediu para que o Ministério da Saúde repasse imediatamente recursos para o hospital. Desde março, as cirurgias foram suspensas por falta de recursos e o pronto-socorro restringiu o atendimento apenas a casos emergenciais. O Ministério Público estipulou um prazo de 10 dias para o Ministério da Saúde acatar ou não a recomendação do repasse imediato. Para o MP, a decisão de cortar a verba federal só poderia ter sido tomada em ação conjunta entre os Ministérios da Saúde, da Educação e também do Planejamento. Estima-se que a dívida acumulada nos últimos anos gira em torno dos 160 milhões de reais. O Ministério da Saúde afirmou que o hospital optou em se tornar filantrópico e por isso deixou de se enquadrar na lei que garante repasse federal aos hospitais universitários, o REUF. Assim, só em abril, o local deixou de receber 10 milhões de reais, o que, segundo o Ministério Público, só agravou a dívida. Em abril, a própria direção anunciou que tamanha crise poderia fechar as portas do hospital, que é referência no atendimento de urgência e alta complexidade. Desde os 5 anos eu sou epilética, atraso no Hospital São Paulo. E esperando essa cirurgia, você está há quanto tempo, mais ou menos? Nossa, eu acho que há mais de anos. Parece assim que é um local todo velho, que não foi dado atenção, que está abandonado há muito tempo. Eu acho assim que o governo devia dar mais atenção sobre essa situação toda aí, para que as coisas funcionassem melhor, né? De acordo com a Universidade Federal de São Paulo, os recursos do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais se destinam ao ensino, pesquisa e assistência dos hospitais das universidades federais. No caso do Hospital São Paulo, que é o hospital universitário da Unifesp, esse valor significa 10% do orçamento global, que é de 200 milhões de reais. Mesmo assim, a Unifesp, visando uma conciliação, apresentou no dia 24 de agosto, proposta à Advocacia Geral da União e aos Ministérios do Planejamento, da Educação e da Saúde. O objetivo da Unifesp é solucionar o impasse. E policiais da Delegacia de Homicídios da Seccional de Santo André, no ABC Paulista, intensificaram as diligências no bairro Casa Branca, onde neste domingo, dois moradores de rua foram mortos. Imagens de segurança mostram um homem com a barra de ferro, arma utilizada para matar os moradores. O crime ocorreu na rua 11 de junho, na frente de uma clínica. A barra de ferro servia para colocar as correntes de um estacionamento na região. Um terceiro morador conseguiu escapar e, por isso, a polícia procura por ele para tentar identificar o autor do crime. Os dois moradores de rua estavam dormindo quando foram atacados. Um deles tinha 50 anos e nasceu na Inglaterra. Segundo a polícia, ele sofria de alcoolismo. Selvageria, né? Um acidente com carga tóxica na rodovia dos imigrantes bloqueou a rodovia por mais de seis horas. Por volta de nove horas da manhã, uma carreta colidiu contra dois carros na região de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, em direção à capital. Duas pessoas tiveram ferimentos leves. O motorista da carreta e o passageiro de um dos carros. De acordo com a Ecovias, com a colisão, a carreta que transportava produto químico tombou e parte da carga vazou na pista. O corpo de bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e confirmou que o produto era soda cáustica. Apesar de não ser inflamável, o manejo do líquido inspira cuidados por ser tóxico e corrosivo. Foi preciso montar um corredor de descontaminação para as pessoas que tiveram contato com o material. Com o bloqueio na pista, a Ecovias fez um desvio no tráfego de veículos para a interligação com a rodovia Anchieta, no quilômetro 42. Os veículos tiveram de voltar na contramão. Após deixar o cargo de secretário municipal do meio ambiente, Gilberto Natalini, vereador pelo PV, começou a recolher hoje assinaturas para um projeto de lei que pretende obrigar as empresas de ônibus da capital a reduzirem a emissão de poluentes. Elas terão 10 anos para cumprir metas de redução e 20 anos para não usar mais combustíveis fósseis. E olha só que curioso, antes da invenção dos caixas eletrônicos e da internet, as pessoas só podiam fazer depósito nas contas bancárias durante o horário comercial. Na época, a única saída para guardar o dinheiro em segurança eram os cofres noturnos, que hoje estão bem esquecidos. Os malotes eram colocados e só no outro dia o banco inseria na conta do cliente. Em uma segunda fase, as empresas de segurança também utilizavam os cofres noturnos para descarregar os malotes dos carros fortes. Andando pelo centro da cidade, nas ruas 15 de novembro e São Bento, é possível conhecer os cofres noturnos. A senhora sabe o que é aquela parte ali na parede? Não. Já tinha reparado? Não. Não? Sempre passou por aqui? Sempre. Acho que toda semana eu passo aqui. Sei. Uma placa de bronze é um cofre. Cofre? Você sabe por que ele foi usado? Sei. Porque antigamente o banco fechava muito cedo e colocava o dinheiro aqui. Ah, interessante. Mudou bastante desde então, né? Mudou, né? Você teria coragem hoje à noite de vir colocar assim, depositar dinheiro no banco desse jeito? Ah, jamais. Jamais. A gente se sente bem inseguro, principalmente à noite, imagina, para colocar um depósito assim, durante a noite. Bem, agora vamos falar do tempo que anda com umas mudanças meio bruscas, não é mesmo? Frio de manhã e à noite com tardes bem quentes. Pois é, essa situação que é típica do inverno não vai durar muito não. A partir de quinta, o frio volta com tudo. O motivo? Vamos ver na previsão. Uma frente fria vinda do sul do Brasil está prevista para chegar a São Paulo na quinta-feira, mas enquanto ela não chega, o sol continua brilhando forte, faz calor e a umidade do ar fica baixa durante as horas mais quentes do dia em todo o estado. No centro-oeste, máxima de 36 graus em Votuporanga e de 32 em Marília. No norte, máxima de 31 em Franca e 34 em Ribeirão Preto. E no litoral, máxima de 30 graus. Para a capital, previsão de mudanças a partir de quinta-feira com a chegada da frente fria. Amanhã, ainda faz calor à tarde com máxima de até 31 graus, mas na quinta o céu fica nublado e pode garoar. A temperatura despenca para apenas 20 graus. E na sexta, sol entre muitas nuvens com máxima de 22 graus. E vamos agora para a prestação de serviço do Gazeta News, é o Gazap. Você tem algum problema aí na sua região? Então, não perde tempo, grava um vídeo e manda aqui pra gente. A denúncia de hoje é sobre o ponto final de uma linha de ônibus na Zona Sul. O Gustavo Luiz Miranda de Araújo fez o flagrante de uma longa fila de ônibus elétricos ali no Ipiranga. A rua de mão dupla é estreita e com tantos veículos parados, o trânsito ali na região vira um caos. Eu estou aqui na rua Dona Leopoldina, em Salvador Simões, Ipiranga. Isso aqui é uma coisa que ocorre a todos os dias. Todos os dias. Hoje dispararam na porta de pedestre e entrevistando uma via. Quem quer descer essa rua aqui no dupla tem que ir na contramão. Todos os dias isso aqui. Se você também tiver uma denúncia, faça como um Gustavo. Grave um vídeo e mande aqui pra gente. Não se esqueça de fazer a gravação com o celular deitado. O número é 11991616121. Qualquer dúvida, acesse o nosso site. Então, partia sempre. E olha, de acordo com a SP Trans, uma equipe vai fiscalizar o ponto final da linha Gentil de Moura, Praça da República, mostrada aí no Gazap. A assessoria também informou que a reclamação do Gustavo Luiz, nosso telespectador, também foi encaminhada para a área de planejamento e para a empresa ambiental de transportes. Então, vamos aguardar para que haja um bom desfecho a sua história. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Outras notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta, às sete da noite. Fique agora com Cátia Fonseca e a Hora do Ângelos. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho